Palmeira do Oeste, cidade aqui do interior paulista, é conhecida a gente por reunir visitantes e produtores de uva. A 28ª Feira da Uva, que está sendo realizada na cidade, conta com a exposição dos mais variados tipos da fruta. Bom, um prato cheio pra quem gosta, né? Uvas são saborosas, independente de qual variedade você esteja consumindo. A fruta possui uma variedade enorme de espécies e o Edmilson, produtor de uvas há mais de 30 anos, sabe bem dos benefícios dessa fruta. A uva aqui na nossa região, ela gera muito emprego também e econômico para o município, ela é muito forte. Hoje a atividade econômica do município é o agro e a uva é o carro-chefe do agro. Ele quase some entre as parreiras. Ele comemora o fluxo de vendas, que aumentou 20%. Por ano, ele produz mais de 170 toneladas de uvas. Ele cultiva nove variedades de uvas. Mas a menina dos olhos é esta aqui, a BRS Vitória. Uvas sem sementes e extremamente doce. Ela ganhou espaço no mercado internacional por ser a uva sem semente. Então hoje o destaque dela lá fora é muito grande. Então é muito compensatório hoje você produzir essa uva. Em termos de valor comercial também, ela agrega muito valor bom. Há pouco mais de 100 quilômetros de Aracatuba, Palmeira do Oeste, é uma cidade que respira uva. O clima e o solo favoreceram o cultivo. Mais de 250 propriedades praticam agricultura familiar. Por isso, aqui a safra dura mais. Os produtores locais são muitos pequenos produtores aqui e eles viram na uva uma grande oportunidade de negócio. E aí, Palmeira do Oeste ganhou a fama de capital regional da uva por conta disso. O maior período de safra da região dura até quatro meses. E nesse período, a cidade celebra a Feira da Uva, que está em sua 28ª edição. Que além de fomentar o turismo, incentiva os produtores. É um orgulho pra gente, satisfação. O pouco que a gente tem foi conseguido diante dessa maravilha que vocês estão vendo aqui na Feira da Uva. As uvas estão super doces esse ano, muito bonitas. Cada ano a gente aprendendo mais. Até as crianças já sabem identificar só no olho quando a uva é boa. A Yasmin, ela pode ter esse tamanhinho, mas ela já conhece de uva, ó, muito mais que muita gente. Eu, inclusive, não conheço nada. Mas me diz, só de olhar, você já sabe reconhecer qual uva é mais docinha, que está no ponto pra comer? Sim. Como é que é que você faz? Essa daqui, ó, como que ela está mais escurinha, ela é mais saborosa. O tamanho também da uva, ela é importante também? Depende. Algumas uvas, sim. Talvez as uvas mais pequenininhas não são muito boas, não. Mas as maiores são boas, sim. O momento mais aguardado pelos produtores é esse. É o julgamento feito pelos pesquisadores, que avaliam variedade por variedade. Nada passa desapercebido pelos olhos deles, que vão analisar, desde o tamanho da baga, a coloração da uva, se eles têm algum resíduo de agrotóxico ou algum sinal de praga ou doença. Tudo isso que vai atestar a qualidade da uva, que vai aumentar o preço comercial. Mas pra fechar com chave de ouro, existe outro índice, que chama-se o teor de açúcar, ou o BRICS da uva. E eles vão provando uva por uva, pode até ser, mas pra evitar o risco de comer aquela uva amarga, eles utilizam esse aparelho, que se chama... Refratômetro. O refratômetro, que é só pingar aqui o suco da uva, nessa lente, fecha, e contra a luz, olha aqui, ele apontou o índice 15 graus BRICS, ou seja, é o teor de açúcar. Então eu posso provar sem medo. Que de tão doce parece açúcar, só que açúcar do bem. O consumidor brasileiro, de modo geral, ele valoriza muito o sabor e a doçura. Então se o produtor deixa a uva atingir o ponto certo de maturação, ela vai estar mais saborosa e vai estar mais doce. Pra manter essa qualidade, é o resultado de um trabalho em equipe, da terra ao consumidor. Uma experiência única, que mistura sabores, sensações e benefícios à saúde. Legenda Adriana Zanotto